Quem mais tá vociosa pra saber as nove cores do batom tatu? Gente, alguém mais além de mim? Porque fala que é lançamento de batom na abelha rainha, a pessoa que já pira e eu fico querendo trazer pra vocês, testar todas as cores. Inclusive, essa cor maravilhinda que eu estou usando é o cereja intenso da nova coleção do batom tatu, que aliás estava devendo há um longo tempo aqui no canal. Muitas pessoas me pediram, mas hoje é o momento, vou mostrar pra vocês as nove cores que eu recebi, que estão lindíssimas. Então deixa um like aí no começo desse vídeo e se inscrevam no canal, você que é novo ou nova por aqui, vídeo toda terça e sábado à noite, após as 19h. Aqui no meu canal, na minha playlist de abelha rainha, já tem dois vídeos falando desse batom tatu, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer as outras cores também. E agora estamos na terceira coleção e eu amo coleção nova de batom. Então o primeiro que eu vou falar pra vocês aqui é o cor de boca, que é um nude, que quando chegou eu achei que eu não fosse gostar, porque ele é aquela corzinha assim de nada, bem apagada, e eu achei a princípio que não ia combinar com o meu tom de pele, ia ficar uma cor estranha, mas gente, eu amei essa cor de batom. Segundo batom é o rosa fabuloso, e na minha opinião eles não podiam ter inventado um nome melhor do que esse. Eu achei tão lindo, tão incrível, que eu acabei mostrando pra vocês lá no Instagram, a ideia não era essa, era mostrar tudo nesse vídeo aqui, mas eu não resisti. Eu achei um rosa lindo de viver, uma cor super viva, bem verão, pra quem gosta de cor assim como eu, que destaca, olha essa cor aí, gente, coisa mais linda dessa vida. Fugindo um pouco do rosa, agora a gente vai pro Hipnose, que é uma cor lindíssima também, mais escura, mais fechada, e aliás, é idêntico ao Mascavo, que é um outro batom que eu tenho, e eu fiz uma comparação lá no meu Instagram, então eu vou deixar aqui, tá bom? Me acompanha lá, me segue lá, pra você ver todas as novidades. Olha a cor desse batom, que é mara também. O Serena é um rosa assim, mais calminho, aquele rosa bem boneca, lindo também. Eu gosto desse tom de rosa, e acho que fica lindo, tanto pras morenas, quanto pras loiras. Berinjela é uma outra cor super diva, super alegre também, muito a cara do verão. Eu acho que eles pensaram muito nesse lançamento, assim, 2019, verão, não sei, uma opinião minha. Eu gostei muito dessa cor berinjela, e geralmente esses tons são menos pigmentados. Então, como vocês podem ver, na hora de aplicar, você tem que aplicar, espera secar, passa uma segunda camada, e aí o acabamento fica mais bonito. Próximo batom é um laço de fita, que é um batom lilás com fundo rosado. Vocês vão ver que nessa coleção, eu pelo menos achei que tem muito tom de rosa, muito lilás, mas pra quem gosta, eu acho que também tá bem legal a coleção. E aí você escolhe aquele tom de rosa ou lilás, que combina melhor com você, o que você gosta mais. Próxima cor que eu vou falar é o cereja intenso, inclusive é o que eu estou usando nesse momento. Eu achei linda essa cor, porque realmente é o cereja intenso. Aquele vermelho que você percebe que não fica vibrante, fica mais apagado. Ele é muito lindo, bem cereja, olha, eu achei lindo esse batom, muito confortável, assim como todos os outros que eu já fiz o vídeo. Permanece com a mesma fixação, com a mesma textura também, que é super confortável e fica muito sequinho nos lábios. Penúltimo batom é o pimenta rosa, que se a gente comparar com o serena, é muito parecido. Essa é a minha opinião, gente. Eu achei parecido tanto na embalagem quanto nos lábios. As duas cores são bem bonitas e a diferença eu achei, assim, bem pouca. Eu não sei se no vídeo vai mostrar pra vocês. Por último, um dos batons mais bonitos dessa coleção é o Trufa. Ele é um marrom mais fechado, mas não é tão escuro. Ele é perfeito e não tem o que falar sobre esse batom. Ele é simplesmente muito divo. E essas são as nove cores do batom Tattoo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito de testar todas essas cores maravilhosas e trazer essa novidade aqui pra vocês no canal. E me deixa saber qual foi a cor que você mais gostou dessa coleção. Então comenta aqui embaixo, tá? Tô curiosa pra saber qual você mais gostou. Obrigada a todo mundo que participou da enquete que eu fiz aqui na comunidade no YouTube. É só você ir lá no meu canal. Tem uma parte, comunidade, é onde eu posto várias coisas, inclusive enquete, pra gente se interagir e vocês colocarem qual a nova resenha que vocês querem ver aqui no canal. Então obrigada a todo mundo que participou. E a maior votação foi no Batom Tattoo. Por isso, mais que depressa, eu vim aqui trazer pra vocês. Então deixa like aí e se inscreva no canal, você que é novo ou nova por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Toda terça e sábado à noite, após as 19h. Tchau. Tchau.